Tudo bem pessoal do Aprendemos Juntos, Matheus na área, mais um vídeo tutorial de tecnologia aqui no canal e dessa vez para a gente falar sobre uma função muito interessante para quem é proprietário de smartphones da Samsung que é a pasta segura. Nós vamos mostrar como você vai ativar a pasta segura e proteger os seus aplicativos e arquivos com senha no seu celular Samsung. Dentro da pasta segura você consegue colocar aplicativos e arquivos que prefere manter em forma privada. Esse recurso vem instalado de forma nativa em dispositivos mais recentes da Samsung mas mesmo para quem tem aparelhos mais antigos, no meu caso eu uso um Galaxy A51, você pode baixar o app direto no Google Play por meio do link que eu vou deixar aqui na descrição. Então nós vamos mostrar agora como você vai ativar de forma nativa no seu smartphone Samsung o pasta segura e proteger seus arquivos e aplicativos. Nós vamos até configurações, o aplicativo de configurações do nosso smartphone Samsung vou abrir o app de configurações. Em configurações nós vamos achar a opção biometria e segurança. Vou abrir a opção biometria e segurança e em biometria e segurança nós vamos rolar a tela até pasta segura. Aqui está escrito mantenha seus aplicativos e arquivos pessoais seguros e protegidos. Eu vou abrir a opção e aqui nós temos uma tela de boas-vindas. Está mostrando o texto que eu li há pouco e a gente vai clicar lá embaixo no botão concordo. Clicando no botão concordo, o sistema vai carregar o aplicativo do pasta segura esse processo pode demorar dependendo da velocidade do seu aparelho e aqui a gente vai optar por usar a senha da conta ou a digital eu poderia usar aqui para que a gente dê andamento ao processo. Então eu vou clicar em usar a senha da conta eu vou digitar aqui a minha senha e já volto na sequência para mostrar para vocês. Pronto, a minha senha foi digitada e depois que você digita a senha ou a sua digital aqui vai eu ver a criação da pasta segura. Esse processo pode demorar também. Há um ícone de carregamento lá em cima e aqui vai mostrando o que o app pode oferecer. O legal desse app é que você pode proteger dentro de uma pasta os apps e também os arquivos que você quer que terceiros não possam ver nem acessar. Então depois, no decorrer, você verá que a gente consegue adicionar esses apps e arquivos dentro destas pastas seguras. Esse processo de criação pode ser demorado então eu vou esperar criar a pasta segura e eu já volto com vocês com um corte no vídeo para que a gente possa ver o processo já concluído. Depois de o processo anterior estar concluído aqui a gente vai selecionar o tipo de bloqueio para que nós possamos proteger os aplicativos e arquivos particulares. Então eu vou escolher um PIN e aqui eu posso escolher a impressão digital eu não vou deixar ela adicionada e vou clicar em avançar. Então a gente vai digitar o nosso PIN eu vou criar aqui um PIN clicar em continuar digitar novamente o PIN que nós escolhemos o sistema vai ser carregado e em seguida a gente vai até a escolha dos aplicativos. Então aqui nós já temos alguns aplicativos por padrão que já estão com o ícone de cadeado como vocês podem ver vou mostrar aqui para vocês esse ícone aqui em alguns apps que estão aqui na tela já estão por padrão com a proteção com PIN e aqui eu consigo adicionar arquivos e adicionar aplicativos. Então vamos até os nossos aplicativos para que a gente possa adicioná-los. então eu cliquei em adicionar aplicativos aqui já há a opção de eu baixar da Play Store ou baixar da Galaxy Store aplicativos para colocar diretamente na minha pasta seguro mas eu vou escolher aqui da minha lista. Eu vou escolher para que a gente possa fazer o teste os meus aplicativos bancários então aqui do Banrisul, do Banco do Brasil e da Caixa e vou clicar em adicionar. o sistema vai ser carregado e esses arquivos, esses apps aliás serão adicionados na minha pasta segura se eu quiser adicionar arquivos eu venho até adicionar arquivos vou clicar para abrir com os meus arquivos e eu consigo ir até as minhas pastas do dispositivo para que eu consiga colocar arquivos lá dentro então eu abri a pasta Downloads vou abrir esse primeiro ícone de PDF vou dar um OK vou mover o arquivo ao invés de copiá-lo para lá e ele vai estar protegido dentro da minha pasta segura apareceu que um arquivo foi movido depois quando eu abrir novamente esse arquivo vai aparecer aqui em um atalho dentro dos meus arquivos então se eu abrir os meus arquivos lá dentro eu consigo acessar esse arquivo que eu coloquei aqui dentro da minha pasta segura se eu clicar aqui para voltar vamos clicar mais uma vez aqui no botão central aqui na tela de Apps o ícone do pasta segura vai estar já aqui se você reiniciar o telefone sempre que você quiser abrir o app da pasta segura vai ser pedido o PIN e aqui estão os aplicativos que você adicionou e aqui embaixo você consegue como nós fizemos lá no começo adicionar mais aplicativos e também arquivos eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo de segurança em smartphones da Samsung não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que nos ajuda muito um grande abraço até a próxima valeu Tchau 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 Tchau